Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu quero fazer uma coisa diferente aqui em casa. E já é de noitinha já, gente, já são seis e meia da tarde, da noite, né? E eu decidi, gente, modificar a minha mesa da cozinha. Comprei esse papel contact, na verdade eu queria ele branco ou white, que se fala, gente. Ah, é branco, né, gente? Mas eu queria ou ele assim branquinho ou begezinho, aquele cremezinho bem clarinho. Ou, gente, aquele papel contact ou papel de parede, né, gente? Papel próprio que imita mármore branco, né? Mas aqui na minha cidade é difícil de achar isso, gente, só na Shopee, tá? E eu não tive muita paciência pra esperar, né, na Shopee, porque na verdade eu falei assim, se eu for comprar agora, na Shopee só vai chegar, né, depois do Natal, enfim. Comprei o papel contact e eu vou forrar a minha mesa, vocês acham que vai dar certo e isso? Deixa aqui nos comentários, gente. Deixa já, deixa seu like, seu comentário, ativa o sininho, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Dá uma ajudinha aqui pra mãe, né? Porque, né, gente, tô precisando daquela forçona de vocês, porque depois que eu perdi a monetização do canal, assim, gente, fala pra vocês, deu uma, sabe, uma murchada aí na mãe aqui, né? Eu fiquei bem desanimada de gravar vídeo, mas não quero desistir do meu canal, gente. Enfim, né, me ajuda aí, deixa seu like, seu comentário, bastante comentário, gente, bastante like, tá? Compartilha esse vídeo e bora pro vídeo. Vocês acham que vai dar certo? Deixa aí nos comentários. Deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Gente, ficou com algumas bolhas, tá? Na hora, não tinha bolha, não tava dando pra ver bolha alguma, mas, depois deu pra ver, né, que ficou com algumas bolhas, tá vendo? E esses cantinhos aqui, não é muito legal de fazer, né, com um acabamento assim, não ficou muito bonitinho, né? Mas... Ah, Dani, por que você tá encapando a mesa, gente? Porque eu queria comprar pra mim uma mesa dessa, né, que tá todo mundo, né, na moda, né? Essa mesa clara, né, enfim, só que aqui na minha cidade, uma mesa, né, de seis cadeiras, em torno de uns 3 mil reais. E aí, né, quem não tem cão, caça com gato, né, gente? Como diz o ditado. Embora, aí, tem uma mesa branquinha, clarinha, né, sem gastar muito. Sabe quanto que eu gastei aqui? 30 reais com esse papel. Acabei de colocar o papel na mesa. Amanhã eu tenho que acertar essas beiradinhas que ficaram aqui embaixo. Lavínia fez o favor de puxar agora, gente, ó. Tá vendo? Porque eu dobrei pra baixo, achei que ia colar, né? Mas não. Ela acabou de puxar e aqui, ó, fez um buraquinho aqui, ó. Enfim. Esse foi o resultado. Assim, ó, se tivesse ficado assim, faltando, daria pra colar assim, né, e não fica sobrando pra rebitar. Esse foi o resultado, gente. Logicamente que não fica igual a loja, né, mas... Dá pra limpar, gente, ó. Tem umas bolinhas, as bolhas, eu pego o alfinete aqui, ó, e faço um buraquinho. E venho aqui, ó, pra tirar essas bolinhas, gente. Ó, aqui, tá vendo? Tem uma bolha, ó. Aí eu venho aqui... E... É, filha. Olha, gente, como que muda totalmente a aparência, né? A mesa branca, assim. Ó, quando a gente coloca um, né, uma mesa posta, alguma coisa assim. Como que muda totalmente. Vocês viram como que é a pedra antes, né? É granito, né? E agora com papel contact. Mesmo sendo, gente, papel contact, né? Mesmo sendo simples. Olha como que dá... É... Um novo visual, né? Sem contar, gente, que... Assim, parece que clara aí o ambiente, né? E é isso. Tchau. Tchau.